E ae galera, e ae galera Hoje eu vou jogar Minecraft, meu primeiro vídeo E está meio travando Aí eu não consigo jogar direito E eu Eu ia colocar o meu vídeo e um creeper me matou E eu consegui essa armadura toda de ferro E eu consegui o arco e a flecha E eu queria mostrar esse vídeo pra vocês Eu vou matar agora, vou fazer minha filmagem Esse creeper E tem uma aranha, uma aranha Que eu odeio aranha, cara Eu gosto do creeper, mas eu vou fazer vingança Na cabeça Olha de novo Vem aqui Ih, muito burro E você vai vir também Cai dentro Cai dentro, vem Vamos meter a porrada em você Nossa, só com tiro Próximo Vai ser Ah, tá ali Caramba Tá meio travado Aqui Tá Ei creeper Tudo bem? Vou matar você, tá? Ai, eu tô muito ruim de mira Ó, sai de perto de mim Sai de perto de mim Ô caramba Esse daqui é cego Valeu Eu vou matar o seu porco Ó, esqueletos E aí, tudo bem? Vou fazer uma coisa com você Não vai doer nada Toma 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 Silvia Nossa, eu quase cheguei aqui Tá acabando a bateria Que droga Tá acabando a bateria Eu vou matar você Não vai doer nada Ou já foi No meu próximo vídeo Eu vou mostrar o mod Pokecube E também E também Um mod Não sei Um homem Que aí Mostra Alguns cachorros É um Creeper cachorro Aí eu E ele vai ser Meu bicho de estimação Também Eu quero fazer um vídeo De mock raters E depois Um jogo GTA 5 Puta em meu canal Por favor Eu preciso Eu entendi isso Esse vídeo É o primeiro Então Eu tô fazendo um pouquinho Um fundo Assim Tá sem mod Essas coisas Só matando Mobs Peeper Peeper Ah é Também Tô no criativo Como é Cadê Barra 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 Cadê A bosta Da barra 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 Ixi Não achei Minha barra Que Cala Calma É Então Vou acabar o vídeo Por aqui E o meu próximo Eu jogo sobrevivência Só queria Mostrar meu primeiro vídeo Se eu pudesse Colocaria Tudo De diamante E Falou Galera Barra Do Barra Galera No Euchre Pode De o Autor A CIDADE NO BRASIL